Pariu, doido, né? Que merda é essa, doido? Family friend, otário. Nunca viu, não? Tu ia falar alguma coisa? Hã? Ei! What? Eu te conheço, mano. What? Sério? Sim, caralho. Tu não é o... Ô, cê é louco, mano. Que da hora, mano. Na moral, tio. Quem? Do karaokê. Tu ganhou o prêmio do Faustão três vezes já, não foi? Ah, mano, desiste. Cê é louco. Cadê meu celular? Derramo barra. Que peraí. Ah, nem. E aí, James? Já subiu a cabeça? Nossa. Desumildão, esses celebridades de internet.